eu queria começar dizendo que é muito bom ser pai de vocês aqui vou mostrar o salão pra vocês assim não sei se deve mostrar, vou mostrar, tô na entrada aqui ó olha logo a marca da festa de vocês, vai curtindo aí gente, tudo pra vocês vou mostrar aqui primeiro, olha lá Thaís, seu banner, olha só, vou ter que chegar mais perto senão você não vai ver não, tá vendo aí, cara admitida, menina levada, Amanda, deixa eu chegar perto senão a Amanda não vai ver não, olha lá Amanda, é legal demais, acho que vou arrumar mais umas menininhas pra fazer outra festa de 15 anos, daqui a pouco você vai tá cheio de adolescentes sentado aqui fofocando tudo que aconteceu nesses 9 anos de Nebran, tá bom assim? Gostou? Agora fique sabendo Direto da Augustus, Papai Colorado, beijos! Tchau! 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 Tchau!